E o governador Valadares sediou a plenária do CREA-MG, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Trata-se de um evento que reúne profissionais da área e de âmbito estadual, que discute temas envolvendo as profissões de engenharia, agronomia e das geossciências. A plenária sempre é realizada em Belo Horizonte. A ideia de fazê-la em outras cidades fortalece o trabalho do CREA-MG. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais é o que afirma o presidente, o engenheiro civil Lúcio Borges. Essas plenárias eram realizadas somente em Belo Horizonte. Mas nessa gestão nossa, nós passamos a fazer uma plenária no interior e outra na capital. Então, para nós é muito importante estarmos aqui em governador Valadares, dentro da Univale, que é uma referência no ensino de engenharia do Brasil, a gente poder realizar a nossa reunião plenária. As nossas profissões estão em todas as cidades. Então, quando a gente vem numa cidade igual ao governador, povo Valadares, fortalece mais ainda, porque aqui é um polo muito forte das nossas profissões. Então, para nós é fundamental podermos estar aqui numa cidade igual ao governador, povo Valadares, e numa instituição de ensino tão importante igual à Univale. Conselheiros de várias regiões do Estado de Minas Gerais estiveram presentes na reunião. A iniciativa de trazer o evento à cidade foi da Inspetoria Regional de Governador Valadares. O inspetor-chefe do CREAMG, NGV, destaca um dos principais papéis do Conselho. Nós estamos trazendo hoje para Valadares, aqui na Univale, a plenária do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREAMG. É um evento muito importante, com a presença do presidente do CREA e com a sua comitiva, que vieram de Belo Horizonte para cá. E aqui nós estamos reunindo com os vários profissionais ligados à engenharia, agronomia, geossciência, para discutir assuntos importantes para a nossa profissão. Então, é um evento muito importante e que geralmente não é realizado no interior do Estado e veio para cá, para Valadares, devido à solicitação da nossa inspetoria. São 59 municípios que fazem parte da Inspetoria Regional de Governador Valadares e quase 3 mil profissionais registrados no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Dentro da programação do evento, seriam realizadas reuniões de câmaras especializadas do CREAMG, ou seja, reunir profissionais para troca de conhecimento.